Quando vivemos uma experiência de perda, quando passamos pela dor e não sabemos para onde ir ou por onde recorrer, nos voltamos a nossos medos. E que se não tomarmos cuidado, eles poderão nos arrastar por um período de muita dificuldade. Neste vídeo, iremos falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, que conta a jornada de Tessa, uma jovem que se encontra inesperadamente com Skylar e juntos acabam vivendo um romance muito simples e honesto. Porém, logo acaba quando ambos sofrem um acidente e eles são separados. Enquanto ela vive, ela tenta compreender o momento inusitado que está passando. No filme, vemos Tessa como uma pessoa muito fechada. Provavelmente a única pessoa por quem ela se envolveu mais foi com Skylar. E a perda lhe faz sofrer muito, revivendo momentos e tentando compreender como entrar em contato com ele uma última vez e poder simplesmente dizer o que sente. O filme nos transborda por aquele momento em nossas vidas que sofremos com algo. Não precisa ser necessariamente a perda, mas com nossos medos, bagagens ou, como o próprio filme fala, nossos fantasmas. Tudo aquilo que ainda nos provoca a ficar em uma energia baixa e perdida, sem saber o que realmente fazer diante da situação que estamos passando. Por este motivo, sempre quando nos encontramos em situações similares, onde estamos perdidos e ao mesmo tempo sendo arrastados por coisas que já aconteceram, precisamos resolver esses pontos. Em alguns momentos, precisamos encontrar dentro de nós o que significa endereçá-los de forma correta e objetiva. Mas outras irão requerer um pouco mais de atenção e, por vezes, ajuda de profissionais podem fazer a diferença nessa jornada de compreender bem fundo como nos livrarmos dos traumas que nos seguem. Além disso, o filme fala do se abrir, do envolvimento emocional, de se permitir deixar outras pessoas entrarem em nossas vidas, sejam por qualquer motivo, que não precisamos ficar nos protegendo, evitando uma dor, rejeição ou qualquer coisa do tipo. Que precisamos deixar as coisas acontecerem, para assim vivermos os momentos. Pois sendo eles bons ou ruins, o mais importante é que iremos aprender mais sobre nós mesmos e, com isso, saberemos conduzir melhor os sentimentos que surgirem no futuro. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que ainda estamos aqui e precisamos seguir em frente e com nossa história. Que precisamos nos libertar e que, por vezes, para fazer isso, precisamos simplesmente aceitar que grande parte do que passamos será sempre uma parte de nós. Porém, que isso não será mais pesado, que isso não será mais uma âncora sobre nossos pés que nos impede de seguir e viver bem, mas sim será uma passagem que reconhecemos e que agora estamos mais livres para seguir adiante sem medo de ser feliz, sem medo de nos mostrarmos e nos envolvermos em novas, incríveis histórias. Se você gostou deste conteúdo, tento quanto me divertir fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! E aí